Oi, meu nome é Sheila, eu sou nutricionista e hoje eu vou explicar pra vocês o que é resistência à insulina. Então, antes de explicar o que é resistência à insulina, é importante a gente entender o que é a insulina. A insulina é um hormônio que tem várias funções no nosso corpo e a principal delas é controlar a nossa glicemia. Então, ajudar a manter a nossa glicemia constante. Glicemia é a glicose que circula no nosso sangue e o que acontece é que quando a gente come algum carboidrato, esse carboidrato vai parar na nossa corrente sanguínea na forma de glicose. Então, essas moléculas de glicose estão circulantes e elas precisam entrar nas células pra fornecer energia, pra serem usadas como fonte de energia ou pra outros propósitos. E aí, quem regula essa entrada é a insulina. Então, o que acontece é que a gente come algum carboidrato, absorve essa glicose e a glicose no sangue aumenta. E aí, o que a insulina faz é sinalizar pras células captarem essa glicose. Então, a glicose que tá no sangue passa pra dentro das células. E quem libera a insulina, quem gera essa resposta é o pâncreas. Então, quando a glicemia começa a subir, o nosso pâncreas entende que precisa liberar a insulina pra essa glicose entrar dentro das células. Esse é o processo normal, fisiológico, que acontece no nosso corpo, porque a nossa glicemia precisa se manter sempre constante. Então, isso acontece o tempo todo. À medida que a gente come carboidrato ao longo do dia, a gente libera mais insulina e a insulina gera essa resposta de controle glicêmico. Só que a insulina, ela tem outras funções no nosso corpo também. E uma delas é funcionar mais ou menos como se fosse um interruptor de energia. Então, o que a insulina sinaliza pro nosso organismo é que tem energia sobrando. Então, uma parte dessa glicose que chegou nas células, ela não vai ser usada como fonte de energia. Ela vai ser transformada em gordura, por exemplo. Isso é uma resposta que acontece no nosso fígado e também no nosso tecido adiposo. Então, quando a gente tem muita insulina, o que isso sinaliza pro nosso corpo é que tem energia sobrando e o que precisa ser feito é basicamente pegar esse excesso de energia e armazenar na forma de gordura, que é o nosso principal estoque de energia no corpo. E aí, o que acontece basicamente, voltando aqui pra questão do controle de glicemia, é que quando a gente come carboidrato demais, numa quantidade excessiva, o tempo inteiro, tá sobrando carboidrato o tempo inteiro na corrente sanguínea, essa resposta de insulina começa a não ser tão eficiente. Isso é um mecanismo de defesa das nossas células, porque a glicose em excesso, ela é tóxica pro organismo, tanto no sangue como dentro das células. Então, se o tempo inteiro tá chegando glicose demais, as células param de responder tão bem a essa sinalização da insulina. E aí, o que acontece é que a glicemia começa a subir, porque a glicose que tá ali no sangue era pra tá entrando nas células e não tá entrando porque as células não tão respondendo. E aí, o que o pâncreas faz? Libera mais insulina, porque a função do pâncreas ali nesse momento é manter a glicemia constante. A glicemia não pode subir. Igual eu falei, a glicose é tóxica em excesso no sangue também. E aí, o pâncreas libera mais insulina, as células não respondem, e o pâncreas vai liberando cada vez mais até o momento que tem tanta insulina que as células começam a captar a glicose, porque tem insulina demais. Então, a resposta de captação de glicose funciona, mas o pâncreas precisa liberar duas, três, cinco vezes mais insulina do que seria o fisiológico pra gerar essa mesma resposta de controle de glicemia. Então, esse processo propriamente dito, que é a resistência à insulina, é quando as células param de responder à ação da insulina, ou não respondem tão bem quanto deveriam. E aí, esse processo é crônico. Então, ele começa com um processo mais leve, de resistência, e ao longo do tempo vai piorando. Até chegar num ponto que, não importa o quanto de insulina o pâncreas libere, a glicemia não vai ser controlada. As células pararam de responder. Então, esse mecanismo para de ser eficiente. E isso é o diabetes. É quando a glicemia começa a ficar descontrolada, independente da quantidade de insulina que o pâncreas está liberando. A resistência à insulina, por si só, já é um problema para o nosso corpo. Porque a gente sabe que ela está relacionada com aumento de inflamação, e, como eu tinha falado antes, com aumento do estímulo de produção de gordura. Então, o que acontece, é que quando a gente tem essa insulina sempre alta, como no caso da resistência à insulina, a insulina fica o tempo inteiro mais alta do que o normal. Mesmo no estado de jejum. Então, se a gente sempre tem esse nível de insulina aumentado, fica muito difícil para o organismo conseguir mobilizar gordura, e queimar gordura. E isso dificulta muito o emagrecimento. Por isso que quem tem resistência à insulina tem muita dificuldade de emagrecer. O que acontece é que a energia está ali, estocada, no tecido adiposo, mas a insulina está sempre sinalizando para não usar esse estoque. Porque, igual eu falei, a insulina funciona como interruptor, que sinaliza que tem energia sobrando no corpo. Então, para quem tem resistência à insulina, esse mecanismo está desequilibrado, está desregulado. E aí, mesmo a pessoa ingerindo menos energia, a sinalização vai ser sempre de estocar energia. E isso é um problema. Porque mesmo em déficit energético, ou seja, mesmo ingerindo menos calorias, se a insulina estiver alta, o corpo vai estar sempre como se fosse no modo estoque. Sempre com esse modo de estoque acionado. Então, entra pouca energia, a pessoa come pouco, pouca energia está entrando, mas o pouco de energia que chega vai ser armazenado. Não importa se a pessoa está precisando de energia, se o organismo está precisando. Se a insulina está alta, a resposta é pegar energia e estocar energia. E aí, o que a gente precisa fazer, então, é quebrar esse ciclo de excesso de insulina. E como é que a gente consegue isso? Bom, o primeiro passo, obviamente, como eu expliquei, se o que mais estimula a liberação de insulina é comer carboidrato, o primeiro passo é diminuir a ingestão de carboidrato. Por isso que dietas com baixo teor de carboidrato funcionam tão bem, mas elas funcionam muito bem principalmente para quem tem resistência à insulina, que é o que os estudos mostram. Em pessoas que não têm resistência, a dieta funciona, mas não tem uma eficiência superior a outros tipos de dieta. Mas especificamente para quem tem problemas de controle de insulina, para quem já tem resistência, esse tipo de estratégia funciona muito bem. Diminuir a ingestão de carboidrato, porque isso diminui a demanda por insulina. Mas outras coisas melhoram sensibilidade à insulina. Uma delas é fazer exercício. E treinos de força aparentemente têm uma resposta superior. Mas de uma maneira geral, qualquer tipo de exercício melhora a sensibilidade à insulina também. Então, para começar, os dois primeiros grandes passos para melhorar a sensibilidade à insulina seriam diminuir a ingestão de carboidrato e aumentar a nível de atividade física. Praticar atividade física, não ser sedentário. E com isso, a gente conseguiria aos poucos ir quebrando esse ciclo e diminuindo gradativamente a resistência à insulina, ou seja, aumentando a sensibilidade à insulina, até um ponto que essa resistência consegue ser revertida. Em alguns casos, em outros não. Depende do nível de gravidade que já está. Mas de uma forma geral, a gente consegue sim, com a alimentação e com a atividade física, melhorar a resistência à insulina. Então, é importante entender isso. A resistência à insulina é um processo reversível, mas o que não pode acontecer é deixar essa resistência à insulina evoluir para um quadro de diabetes. Porque aí, sim, o diabetes gera vários outros transtornos no organismo. E aí, isso fica para assunto de outro vídeo. Bom, mas eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês o que é resistência à insulina. Eu tenho muitos pacientes que chegam, às vezes, no consultório ou não sabem que tem resistência e descobrem quando a gente faz o exame de sangue, por exemplo. Ou que já chegam com resistência à insulina, mas não têm a menor noção do que é esse quadro, de como ele funciona. E, às vezes, já estão sendo medicados e nem entendem o processo, o que é resistência à insulina em si. Então, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro agora para vocês o que é e qual o motivo, assim, dessas estratégias. Por que é tão importante cuidar da alimentação e fazer exercício para melhorar esse processo de resistência à insulina? Bom, a gente se encontra aqui no canal, nos próximos vídeos. Deixa um like aqui para mim, se vocês tiverem gostado. E, qualquer dúvida, pode escrever para mim nos comentários, tá bom? Beijão e a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!